Jogue o cap, o batidão, bermudão, sandália quenna Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Quero saber, em todos os lugares que a gente passa, isso é uma emoção pra cantar no começo Mas na parte que é rápida, é um negócio que não dá pra entender Eu quero saber, tem alguém que sabe falar essa parte toda aí? Tem? Mas se não fizer certo vai tomar vaia Se fizer certo vai ser aplaudido ou aplaudida Você sabe? Suba aí Kennedy Portal Pagodão.net, sucesso! Jogue o cap, o batidão, bermudão E quando o bicho pega ele corre aqui no tempo Dizem que ele é bolo todo, carro todo, bicho todo Bicho todo, ele é o que? Mas ele é o pivete, pivete, pivete Pivete é doido, pivete é doido Pivete é doido, pivete é doido Aqui só tem pivete Pivete é doido, pivete é doido 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 Dizem que ele é bolo todo, carro todo, bicho 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 todo, É que o pivete é doido É que o pivete é doido Todo mundo suíde É doido É doido É doido É doido É doido 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 É 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 doido Obrigado.